oi bom dia meus amores tudo bom com vocês bom eu vim fazer hoje aqui aplicação do meu ácido hialurônico na minha pele para quem não viu aí no vídeo que eu fiz aqui o eletrocautério no meu rosto e hoje já deu na verdade é que deu mais que três dias aqui da testa e do rosto do olho mas eu esperei um pouquinho mais para aplicar o ácido hialurônico porque eu para bater aqui no outro pé mas eu esperei um pouquinho mais para aplicar o ácido hialurônico porque aqui ainda estava um pouquinho vermelho eu não quis arriscar aí vocês vejam que a pele já está bem ó cauterizada que essa essa partinha aqui que foi a parte que eu acabei dando aí um pouquinho mais forte aqui ela ainda tá ela já está um pouquinho cicatrizado ela já está formando as casquinhas e as outras nem dá para perceber você só percebe passando a mão e você vê que está olha aqui na testa também dá para ver tá vendo aqui que eu apliquei também um pouquinho mais forte e acaba dando para ver aqui as casquinhas que estão se formando na verdade eu fiz assim bastante coisa errada dessa vez aqui que eu preciso dar uma caprichada melhor da outra vez que foi que a última a primeira vez que eu fiz eu fiz muito forte no rosto todo e essa vez aqui eu quis fazer um pouquinho mais fraco para cicatrizar mais rápido né para poder viajar e acabei que eu fiz olha essa parte aqui eu fiz do jeito que eu queria que era essa intensidade que eu queria no rosto todo não sei se dá para vocês verem tá vendo as casquinhas aqui aqui eu fiz mais fraco eu tô passando a mão eu tô sentindo as micro cascas mas já não dá para ver o olho também eu fiz bem mais fraco mesmo porque meu olho tem uma pele muito fininha se eu fizesse ele um pouco mais forte ele ia demorar demais para cair as casquinhas e como eu quero viajar então eu resolvi fazer bem fraquinho assim só mesmo para dar uma estimulada no colágeno que dá da pele dá uma fortalecida no tecido essa parte aqui acabei fazendo mais forte também tanto é que ó tá vendo que foi aqui essa parte dá para ver bem as casquinhas que estão formadas aqui né que vai demorar um pouquinho mais aí para cair aquela sarda que eu falei que eu fiz também que eu quero que caia vamos ver se a hora que cai a casquinha vai dar uma amenizada aqui na sarda essa parte do olho aqui apesar de eu não ter feito fiz bem fraquinho mesmo assim deu uma boa inchada aqui no olho deu também aqui um bom vermelhão então foi bom que eu não fiz porque realmente essa área minha aqui é muito fininha e se eu fizesse mais forte ia ficar complicado para eu viajar depois essa parte aqui eu passando a mão eu sinto as casquinhas mas acho que não tá dando para ver é complicado de ver porque minha pele é muita sarda né gente então eu tô sentindo as casquinhas mas para enxergar tá meio complicado por causa das sardas acaba misturando aí as casquinhas com a sarda acaba não dando para ver mas aqui dá para ver bem as casquinhas ó que elas já ficam estão ficando pretinhas e logo elas começam a cair espero né porque outra vez teve casca que demorou mais de 15 dias para cair né geralmente cai com uma semana já começa a cair as casquinhas oito dias nove dias já começa a cair a casquinha mas como a minha pele é muito fina e sequinha demora realmente mais para cair essas casquinhas mas eu acredito que até o final do mês aí para eu viajar já vai tá legal bom então o que que eu faço agora no que já dá já tá liberado para usar aqui o ácido hialurônico eu fui lá no banho acabei de tomar banho agora já me já lavei o rosto com sabonete lá sabonete específico para esse tipo de pele né sabonete cosmético mesmo não foi sabonete comum e agora eu venho passo aqui então o sorinho fisiológico e para preparar essa pele aqui pode ser uma loção também se você tiver uma loção uma água micelar uma água vulcânica também você pode estar usando tá olha só de passar o soro tá vendo com a pele já vai ficando vermelha minha pele é muito sensível gente é uma benção viu aí vou passar aqui aí eu espero acalmar um pouquinho né essa esse vermelhinho que vai ficando aqui na pele e já veio para começar a passar o ácido hialurônico enquanto isso eu vou mostrar para vocês quais os produtos que eu tenho que eu comprei o o que que eu acho que foi bom e o que que eu me arrependi de comprar vou mostrar para vocês tá aí passei o soro fisiológico vou esperar só dar uma acalmadinha aqui na pele passar já aqui também que daí mesmo que eu não tenha feito no pescoço eu vou passar osso coisa olha mesmo eu tendo lavado mesmo eu tendo lavado aqui o eu tô vendo que a casquinha ela libera aqui uma uma certa sujidade Zinho aqui né no algodão então ele você tem que passar mesmo aqui você pode também se você passou aí uma loção térmica alguma coisa você pode fazer uns afloramentos aqui na pele se não assistam por santam borilamento Zinhos aqui para ajudar ajudar também aqui na estimulação do tecido e preparar a pele aí para passar o ácido hialurônico tá bom gente então vou mostrar para vocês aqui os produtos que eu tenho aqui que eu vou usar agora no pós procedimento essa aqui aquela pomadinha maravilhosa que eu falei para vocês que você vê que ela tira mesmo ali processo inflamatório bem rápido mesmo na outra vez que eu fiz que ficou bem inchado bem vermelho ela ajudou bastante e essa pomada aqui se você passar por exemplo hoje que já deu três dias nessa região aqui que se na hora que você passar o ácido hialurônico dela avermelhada ainda para ela tá mais inflamadinha você espera um tempinho ali de uns 15 minutinhos e pode passar ela por cima que ela já vai acalmar mais aquela região bom eu tenho aqui olha três ácidos hialurônicos que eu comprei na verdade isso aqui é retinol eu não vou usar ele agora porque ele é um pouquinho mais forte acaba provocando também uma esfoliaçãozinha superficial na pele então não vou usar ele agora vou esperar cicatrizar bem para usar ele e eu tenho aqui então dois ácidos hialurônicos que eu comprei da china me arrependi profundamente não porque o produto não é bom mas olha o tamanho gente eu comprei como 30 ml e vieram simplesmente 10 ml de cada produtinho né então quer dizer esse site da china é furada viu mas eu comprei também porque tava aqui em casa sem fazer nada né pra vou experimentar isso daqui é o ácido hialurônico com supostamente pontinhos de ouro aqui né se bem que também acho que não adianta nada porque aqui não vai penetrar na pele né então comprei mesmo ali na empolgação tá também comprei como 30% e acabou vindo olha olha o tamanho do vidrinho gente acabou vindo 10% só de produto nem lembro quanto que eu paguei acho que foi uns 4 euros cada um e esse aqui ele é o ácido hialurônico bem forma loção mesmo não tem não é sério é um ácido hialurônico bem aquoso então é bom para essa hora aqui que você tá fazendo esse tipo de tratamento colocar esse ácido hialurônico mais aquoso então assim ele é pequenininho mas também vou usar só nesse pós procedimento mesmo então eu testei ele na minha mão gostei achei que deu uma estimulada aqui na minha mão na pele da mão então acho que vai ser legal também para o rosto apesar de ficar meio cabreiro né porque se engana você com o tamanho do ouvido frasco vai saber se é realmente o ácido hialurônico que tem aqui mas vamos acreditar né gente agora esses dois aqui eu já tinha mostrado para vocês que eu comprei aqui no supermercado quanto como é que chama lá gente que eu vou sempre no intermachê que eu comprei no intermachê esse daqui maravilhoso gente tá acabando já e eu vou pedir mais pelo pelo pela internet mesmo se eu não conseguir dar um pulinho lá no intermachê eles entregam de dois três dias estão entregando aqui em casa então esse aqui da babaria ou babaria não sei como é que pronuncia babaria acho esse aqui aqui da babaria é muito bom paguei quatro e oitenta ou cinco e oitenta alguma coisa assim mas vale a pena e ele realmente tem os 30 ml pelo menos o tamanho do vidro é de 30 ml né e esse aqui também é um retinol que eu estava usando antes do tratamento antes de eu fazer aplicação do eletrocautério também gostei eu falei bastante achei que a pele deu uma boa melhorada agora tá bem seca até quando eu faço assim eu tô conversando com vocês dá para ver que ela tá bem ressecada a pele em função até que eu só lavei com sabonete para ser um soro fisiológico agora né então esse daqui é também um bom produto que eu não me arrependi de comprar gente tá falando aqui da dessa testa fazer isso aqui eu tenho que aplicar um botox aqui porque isso aqui é automático você falar e levantar essa parte aqui então por mais tratamento que você faça ele melhora o tecido mas aquelas marcas vão continuar porque olha eu falo eu levanto aqui a sobrancelha então automaticamente aí vai ficar sempre marcado né então realmente eu preciso fazer um um tratamento com botox aí para dar uma segurada nessa musculatura mas não vou fazer já também porque também não tenho grana né quem sabe mais para frente eu faço esse tratamento então agora o que que eu vou fazer eu vou aplicar o ácido hialurônico que eu já coloquei o soro fisiológico já fiz aquele tamborilamento ali e agora eu vou aplicar aqui o só o ácido hialurônico eu vou aplicar aqui na mão gente ó aqui ó e fazer o com o dedo lá porque ele é muito aquoso se eu pingar direto aqui ele vai escorrer eu vou perder produto então eu vou fazer assim ó pego da mão e já vou pincelando tudo no rosto aqui tá que aí não vou perder produto porque além de tudo ele tem muito pouquinho né então para não perder eu vou fazer dessa forma tá mas quando ele é soro você pode pingar assim direto na pele né é claro que evitando aí encostar o contra gotas na sua pele para não contaminar o produto tá aqui também já vou aproveitar que a mão tá mais molhadinha vou colocar aqui para baixo simples gente olha aqui eu deixar ele penetrar você pode massageando assim para ajudar a penetrar mais né a pele ou fazer tamborilamento também que o afloramento gostoso é gostoso tentar que alguém venha fazer para a gente né mas como a gente não tem então vamos nos amar sozinhas mesmo né é gostoso gente do céu e aí fizemos o tamborilamento aqui vamos aguardar um pouquinho ele penetrar na pele e por último você passa já o filtro solar filtro solar de aqui no mínimo 50 para proteger bem a pele né porque mesmo com os raios da luz também são os prejudiciais né mesmo sendo luz essa luz fria aqui também não é muito bom bom então vamos passar tá vendo aquele meu o meu chantelasma que saiu aqui ó vou ter que mandar tirar mesmo esse daqui não vai ter como então esse foi o terceiro dia da aplicação dessa vez que eu fiz que ficou aí um pouquinho mais fraca tá da próxima vez vou fazer de novo mais caprichado mesmo porque quando eu voltar do Brasil vai tá frio ainda aqui em Portugal eu não vou poder viajar muito mesmo também vou gastar todos os dinheiros lá né vai poder ficar enfurnar dentro de casa de novo né e aí eu vou fazer novamente o tratamento que já vai ter dado em vários meses aí de descanso para pele e aí eu posso fazer de novo e agora vou usar aqui um filtro solar que eu tenho já uso ele direto todos os dias também só não usei nesses três dias aqui que eu fiz a aplicação só do da comadinha anti-inflamatória e então não passei nada nem o filtro solar e agora então vou usar ele novamente que é um filtro que eu já uso todos os dias tá já uso mesmo para proteção da pele aí e agora esse procedimento aqui todos os dias até cair ó todas as casquinhas e a pele ficar renovada vou torcer para cair logo né gente porque como a minha pele ela é fininha acaba demorando muito para cair as casquinhas não é e agora essa papada aqui ó eu acho que vou ter que fazer mesmo aquele com chama aquele negócio de a harmonização facial para tirar essa papada horrorosa aqui e bom gente é isso ó então esse foi meu terceiro dia suposto terceiro dia né terceiro dia desta aplicação última aqui que eu fiz que na verdade isso aqui já tinha dado aí cinco dias né que eu tinha já feito e aí vamos aguardar para ver aqui o como é que vai ficar essa pele no decorrer dos dias aí conforme eu for vendo que teve uma melhor eu vou filmando para vocês eu não fiz a foto também no antes dessa vez é então não vai ter como comparar o antes e depois mas vai dar para ver que a pele vai ficar bem melhor aí do que quando eu comecei bom gente eu deixo um grande abraço para vocês aqui de Belmondo espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje se gostou deixa aquele like se não viu o vídeo da aplicação ainda vou deixar aqui no card para você dar um cliquezinho aqui no card assistir ou então vou deixar um link aqui abaixo também que você pode direto para o vídeo eu deixo um grande abraço para você aqui de Belmondo para vocês aí mais vídeos tchau